Poboê, vamos nos ver no salão Poboê, vamos nos ver no salão Poboê, vamos nos ver no salão Notava Natasha Kurosaná, Usambiogo Usambiogo é noque Notava Natasha Kurosaná, Usambiogo Usambiogo é noque Lemba o, lemba o, lemba o Pobo lemba o, e alemão não te lança Lemba o, lemba o, lemba o Sumi lemba o, e alemão não te lança Lemba o, lemba o, lemba o Pobo lemba o, e alemão não te lança Lemba o, lemba o, lemba o Sumi lemba o, e alemão não te lança Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse 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 Pobotamacuraru Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse Pobotamacuraru, bacariaru nada avesse